Galera, sejam todos muito bem-vindos aqui, tô com o Mano Cris, a gente tá chegando, olha o breu disso aqui, galera, olha o breu, mano, não dá pra ver nada, mano, a gente tá chegando no orfanato, tô com o Mano Cris aqui, com o Mano Sota, segue o Stoys, tá doente, segue aí todo mundo aí, link na descrição aí, galerinha, a gente tá chegando aqui no orfanato já, tá mó breu, o Italo e o Matheus tá lá no outro carro aqui, o Italo e o Matheus, entendeu, né? Eita, poxa, olha o cara, muito louco, enfim, é, a gente tá vindo com pessoas novas aí no vídeo, mas é isso, galera, beleza? Já já a gente volta aí com vocês, e arrebenta o dedo no like, tamo junto aí, o Mano Cris dirigindo, sinceramente, vai tá no pique lindo do negócio, porque os caras sumiram, tá aí atrás, né, não, vixi, ferrou, enfim, galera, já já a gente volta, a gente já tá no orfanato, Já tô no meio do mato, já arrebenta o dedo no like aí, Ju, tá lá, que tá ali já, todo mundo ali, é nóis, mano, eu tô com um monteinho aqui, ó, tô ali com o nosso Léo, tem que jogar a lanterna, dá pra ver, e aí, galera, suave? Enfim, galera, eu não sei o que vai acontecer, nós trouxemos pessoas novas, beleza? Temos duas pessoas novas aqui pra compartilhar, Pô, chega aí todo mundo, que eu não, já falo aqui pra, pra geral, no vídeo de todo mundo, pra todo mundo saber o que rolou, a gente chegou aqui no orfanato, encontramos duas pessoas, tinha um carro parado primeiro aqui na frente, né, aqui na frente do orfanato, a gente entrou e tal, ficou com o pé atrás, sabendo que tinha alguma pessoa aqui, porém, a gente entrou ao normal, chegando, a gente encontra um casal aqui, né, inclusive até esqueci o nome deles, é Bárbara, é Bárbara? Bárbara e André, né, daí os dois estavam aqui, por quê? Eles falaram que tava no meio da rua, e se vocês lembram que no último vídeo, a Amanda pulou em cima do carro lá na hora que a gente tava indo embora, ou seja, ela continuou no meio da rua, por quê? Eles falaram que viu a menina que tava de branco e subiu aqui, e falou pra ele seguir ela, tava pedindo ajuda e tal, e eles ficaram tipo, pô, como assim, o que a gente vai fazer? Resolveram seguir ela até aqui, e falou que ela sumiu do nada, né? Do nada ela sumiu. Enfim, eles tão aqui, ó, uns dois, né, e a gente jogou, não, vamos dar uma olhada aqui pra ver como tá, então agora a gente vai se preparar, solta e Cris, desce lá embaixo no último andar, lá perto de onde tem aquelas pulgas lá no chão, sabe? O Léo e o Matheus faz uma varredura no andar de baixo e aqui em cima, e eu vou canalizar naquela outra parte de cima, fechou? Beleza. Vamos lá pra cima, gente, vamos lá em cima da morada. E aí, Matheuzinho, como que você tá, mano? Caraca! Fala aí, pessoal, foi mesmo? Aqui é o Matheus. Pera aí, galera, que eu vou pegar no interno. Estamos começando mais um vídeo aqui. Salve, Matheus. E como o Igor explicou, a gente encontrou um casal aqui, e eles falaram que virou... Virou a Amanda. Virou a Amanda. Virou a Amanda, galera. Fala difícil. Eu acho difícil, mano. Eu não sei se era ela, porque aquele dia nós queimou. É, então, a gente queimou ela, galera, na moral. A gente não queimou ela do nada. Sim. Pra ficar, tipo, deixar bem claro, tipo, a gente tinha queimado a Amanda, a gente tinha levado o corpo dela lá pra baixo também, né, Matheus? É. A gente levou o corpo dela lá pra baixo, e, tipo, do nada, ela desapareceu. Porém, eu acho muito estranha essa história, Matheus. Por quê, mano? Tipo, a Amanda, ela não... Ela só saiu uma vez pra rua. Foi aquela vez que a gente tava voltando em casa, lembra? Pra casa. Foi, foi. E... Mano, ela chegar e voltar de novo pra cá, eu acho meio difícil. Mas vamos tentar acreditar neles, né, mano? Vai que eles tão querendo pegar uma peça na gente, não sei. E agora tá eu e o Léo aqui, nesse andar de cima. Mano, toda vez que eu vou aqui, o clima pra mim é muito pesado. Não, demais, mas... É muito pesado. E agora vamos dar uma olhada aqui, mano. Tem que tomar cuidado com umas teias de aranha, galera. Sim, vamos lá. Tem dois cômodos. É, tem dois cômodos. Você vai por aí? Vou olhar. Beleza, então. Galera, então, mano, a gente não sabe, a gente não conhece eles. Tá. É... Não tenho a mínima ideia do que seja. E ainda, galera, eu tô querendo desvendar aquele mistério daqueles desenhos e daqueles nomes estranhos. Que tem lá. Aqui parece que não tem nada. É, aqui tá sussa, mano, pelo visto. Eu tava falando aqui com a galerinha, daqueles desenhos de elefante. Uhum. Eu quero, tipo, tentar desvendar aquele mistério da teia de aranha aqui. É, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com aqui, galera. Tem muita aranha aqui, mano, é muito perigoso. Na moral, vocês não têm ideia, mano. Vamos tentar olhar lá dentro. Vamos, vamos, melhor. Aqui tem esses bagulhos, velho. Pô, que merda. Que merda feiação. Isso aí, mano. Caraca, mano. Pô, toda vez a gente vem pra cá, começa esses bagulhos. Sim, mano. Mano, é só a gente começar a tocar no assunto que já começa esses bagulhos. E pronto, só tava nos dois. Mano, exatamente. E atrás, galera. Ó, mó breu, mano. Ó, mó breu. Olha como que é a minha vista de costa. Não dá pra ver nada, mano. Tá muito silêncio. Caraca, mano. Eu vi alguma coisa passando ali. Ah, mano. Senza, eu vi alguma coisa passando ali, mano. Eu acho que o celular não sei se pegou, mano. Eu também não sei, porque foi na hora que eu virei, eu vi alguma coisa descendo, mano. Eu não sei. Eu achei estranho também esse casal. Então, mano, esse casal é muito estranho. De nada, apareceu assim, mano. O que eles estavam fazendo aqui, mano? Eu não sei. E o fogo aqui, o Itabeli confia muito nas pessoas, mano. E eles subiram pra lá no meio do lado. Exatamente, mano. Aí que é o pior. É muito estranho, eu não sei, mano. Mano, eu não tô confiando neles, não. Mano, é só a gente, velho. A gente já tá aqui, tipo, já há muito tempo. E aparecer um casal do nada, assim. Tá mentira, né? E, galera? Às vezes eles vieram pra curtir, sei lá. Sim, talvez. Mas, tipo, curtir aqui nesse lugar é embaçado, né? É estranho, né? E a gente tá morrendo com nada, a gente tá muito preocupado. Inclusive, a gente não gravou, né? Não, a gente nem gravou quando a gente encontrou eles, tipo. A gente não gravou. Pra, tipo, pra vocês verem aqui. E aí a gente conversou um pouco, né? Com eles. É, a gente falou que a gente grava os vídeos aqui e tal. Explicamos certinho, tá ligado, velho? Por enquanto, eles estão muito quietos, mano. Eu tô achando eles muito estranhos. Beleza, vai aí, mano. Galera, ainda, tipo, tem essas estrelas aqui também que eu quero, tipo, saber o que que é. Qual é o CD do negócio. Enfim, mano. Vamos deixar muito like aí nos vídeos, por favor, mano. Porque a gente precisa muito da ajuda de vocês, beleza? Mateuzinho. Mateus. Mateus. Caraca, velho. Mata do coração, não. Foi, não. Mata do coração, não, mano. Não, por favor. Ah, foi mal. Foi. Mano, esses desenhos são muito estranhos, na moral. Não sei. Ele falou em uma arma alguma, mas ele pegou, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Como assim? Ele caiu do nada. Tipo, fez barulho no máximo, ele era vindo de lá. Daí do nada, ele caiu. Mas você sentiu só essa puxada no pé ou aconteceu mais alguma coisa? Você sentiu alguma voz? Não, parecia que eu tinha encostado em alguma coisa. Da outra vez, eu solto o outro. É? Não, então, mano. Mano. Tem algum bagulho, né, acumulado lá. Mano, eles desceram, estão lá embaixo. Estão sozinhos lá? Estão sozinhos, mano. Estava igual a gente, estava separado. Vai dar ruim. Não, lá em cima estava tranquilo. Parece que eu tinha... Ouçou? É eu, sobe aqui! Então, a gente escutou um barulho lá na... Quando a gente estava lá naqueles quartinhos lá, mano. Alguma coisa bateu na parede. Porém, não aconteceu mais nada. Enfim, galera, vamos com calma, então. Cadê os moleque, galera? É, eu não tenho um barulho, tá vendo? Vai ser um barulho ali, tipo, ele quase caiu aqui, velho. Mas é aquilo, vocês... É, não pode se separar, mano. Se separar vai dar ruim. Fechou. Caramba, ele tem que subir, vamos lá. Sim, mano. Cara, eu vi alguém passando ali nos passos. Quem? Quem? Vocês viram quem que era? Na janela ali de baixo. Mano, será que não é ela, velho? Mano, vocês estão falando sério? Vocês viram alguém? Mano, é impossível. Ô, aconteceu uma boa merda aqui, chico. O André quase caiu. Tipo, não, ele caiu. Tomou um óleo, Cadê o Cris? Uma coisa puxando o pé dele. Igual aquele dia lá que você caiu. Foi no mesmo lugar, lá em cima. Não, foi aqui, você tem a escada? Foi no mesmo lugar, porque eu senti o chão. Enfim, galera, a gente vai ficar um pouco... Ô, Cris, fica aqui, mano. Não se separa, não. Já, já. Não vai dar ruim, tipo. Você falou alguma coisa pra eles? Não, vai, mano. Vai, galera. O que é que tá acontecendo? Pô, essa aí não é pra ir, não. É pra lá, pra baixo. Mano, que droga foi essa? O que que tá acontecendo, mano? Mano, vamos, bora, bora. Vamos ficar juntos, mano. Cadê o Cris? Ô, Ítalo, o que tá acontecendo, mano? Que merda é essa? Que merda é essa, tipo? Mano, como assim, velho? Estão desceram de nada, eu tô volvendo. Galera, vou ter minhas dúvidas pra mim, vai continuar amanhã, mano. E aí